Quase duas semanas depois de a carriz metropolitana começar a circular no distrito de Lisboa, os passageiros vêem mais autocarros em alguns locais, mas lamentam os atrasos constantes e a falta de horários fora das horas de ponta. Alguns passageiros dizem que até os motoristas estão confusos. Outros queixam-se de que seja preciso recorrer à internet para consultar horários. Imaginemos que temos uma carreira nova. Quando chega a um certo ponto, o próprio motorista não tem o conhecimento daquela parte do percurso. Ficava-me por ser as pessoas muitas vezes que dizem, olha, agora tenho que ir para o Gui, o quarto está aqui e acaba ali. Mas isso, pronto, terá a ver também com a articulação entre a empresa e os motoristas e penso que disseram também motoristas novos, que não conheciam nem as carreiras antigas. Ainda se não adaptará às carreiras novas. Não existem tantas camionetas como era suposto ou como nós ouvimos que ia acontecer. Os horários não são cumpridos. Para além disso, com as novas tecnologias e o facto de haver uma aplicação, nem toda a gente tem acesso ainda à internet ou sabe utilizar. Eu tenho ajudado, por exemplo, algumas pessoas de mais idade no Pinheiro de Loures que me pedem ajuda para eu colocar a aplicação no telemóvel e explicar como usar. É preciso ter uma grande lata, dizerem às pessoas, olha, vão à net, consultem a aplicação. Sem dúvida que estes são melhores a nível de conforto e tudo. São magníficos, mas a horário esqueça. A gente achou que havia uma melhora, mas não. Em fevereiro de 2020, Fernando Medina, então na condição de presidente do Conselho da Área Metropolitana de Lisboa, previa o incremento em mais de 40% da oferta de autocarros em relação ao existente na altura. Questionada pela Lusa, a empresa responsável pela gestão da frota da Carris Metropolitana não confirmou nem desmentiu se foi cumprido esse objetivo. Não respondeu, tampouco, a questões sobre a não afixação de horários nas paragens ou sobre os critérios que ditaram a criação de novas linhas. Questionada pela Lusa, a empresa responsável pelo Conselho da Área Metropolitana de Lisboa,